Tu que estás assentado no trono Sempre reinado, soberano Anjos cantando, homens louvando Deus reunido com o Seu povo Alfa, ômega, Cristo, Filho Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus, ó, ó, alfa, ômega, Cristo, Filho Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Ó, Jesus Amém Amém. A sua volta, o grande dia em que tu virás. Então, subiremos, contigo estaremos, para sempre. Aleluia, alfa, ômega, Cristo, Filho. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, alfa, ômega, Cristo, Filho. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, 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 ó. Amém.